Eu, meu puto moço Aqui a viajar no meu corpo Reparem que esses niggas estão todos a mudar Quando um gajo fez o Mamboa Tava uma chamarrei para a discoteca Agora querem todos cantar no beat do Gaia Sué golova a mim, né? Querem todos cantar em beats do trap Com melodias Tipos do boy Então mano Então agradeço o riquinho Mano agradeço o riquinho Pra te agradeço o riquinho Se vais falar, fala, vais rir Mano agradeço o riquinho E a te agradeço o riquinho Esse flow novo que estás a usar Sabes que não pensaste sozinho Agora agradeço o riquinho Só para vos lembrar que abriram o olho Quando viram o rap tapar Agora agradeço o riquinho Então não esquece, agradece a Lessa, Mercedes Que é a luz belas e a cabra Agora agradeço o riquinho Ei, o compensuado e o monstrinho Vocês meteram barreiras no nosso caminho Disseram que não íamos a lado nenhum Agora querem tentar fazer o que os meus negas fazem Pensado que antes disse que era só uma fase, né? Agora poucos e vejo o que a gente faz, né? É fácil o teu, mas pouca gente traz, né? Agora agradeço o riquinho Agora agradeço o riquinho Yeah Todo o time Todo o time, disgusting Do meu lado Uma role parecida com a Kim Kardashian Niggas, noa, be hustling Sendo o meu próprio produto É duro ver os pop-ups do game A cantar tipo os meus putos Monster e o Dizzy Pus os meus cães nas ruas sem trela E as bolsas com celas viraram cadelas Aquele floco visto no teu reto favoritado Se aquele disco é dele, mas aquele logo que foi E quando um gajo entra em sites de música Só vê um bando de sócias Força suprema é um raio-x dessa xe Vocês são copy Então agradeço o riquinho Mano, agradeço o riquinho Praga, agradeço o riquinho Se vais falar, fala baixinho Mano, agradeço o riquinho Grata, agradeço o riquinho Esse flow novo que estás a usar Sabes que não pensaste sozinho Então agradeço o riquinho Eu só vim provar a esses putos que era possível Disseram não, eu gritei a ditas Porque nada é impossível Outro nível Eu disse, level 30 shit Entrei com os meus putos Sem nenhuma label in this bitch Eu disse que eu era o riquinho Pensaram que eu estava a magabar Esbanjar Mas eu só estava a tentar mostrar Que dá pra pagar as contas a rimar Porque esses rappers só dizem que rap nunca dá Então me diz como é que na minha casa Tenho um segundo andar Esse é como o puto do prenda Pra mim assista a data maia Estão a tentar roubar a minha essência Pensam que pelo beat Ata�� um segundo lugar Eu me fui a pérdida Quem bata as copicatas Porque vocês dizem a hobby I be bolin tipo Kobe I love these kids and they love me back